Em janeiro, o Rio será a capital do futebol. Plus Challenge, o evento da Adidas que acontece em 11 cidades do mundo. Torneios, shows e muita agitação. Plus Challenge, em janeiro, na Escola de Educação Física do Exército, na URCA. Adidas, patrocinador oficial da Copa do Mundo FIFA Alemanha 2006.